Fernanda, agora eu vou te convidar para a gente assumir o risco e falar de economia também nas redes sociais. O Notícias Tocantins vai ficando por aqui hoje e amanhã nós voltamos na sua tela às 7h20 da noite. Mas agora não se esqueça, eu e o Fernando estamos juntos na nossa live no arroba SBT Tocantins para te ensinar como investir. Não saia daí, continua aqui ligadinho conosco. Boa noite! O Notícias Tocantins